E aí galera, beleza? Aqui é o CriptoJun e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, recadinho antes de começar esse vídeo, queria pedir pro pessoal que não é inscrito inscrever-se por favor no canal e ativar o sininho. Só assim o YouTube vai poder notificá-lo de qualquer vídeo que eu postar aqui. Aqui na parte de cima também temos agora o link da nossa página oficial do Facebook e o link do Instagram oficial do canal. É só entrar lá no Instagram e seguir porque lá eu vou estar postando muita novidade e muito spoiler. Então, roda a vinheta! O famoso Pântano de Lerna era um dos lugares mais temidos pelos viajantes de toda a Grécia. Possuindo sua atmosfera um odor próprio que causava náusea até nos mais fortes dos guerreiros que ali se arriscava a passar. Mas o local não era temido só pelo seu cheiro, mas sim pela criatura que ali habitava, a Hidra. Filha do gigante Tifão e da mãe de todos os monstros, Equidna, a Hidra era uma enorme criatura com corpo de dragão e com sete cabeças de serpente. Lembrando, galera, que essa quantidade pode variar de fonte pra fonte. Possui um veneno extremamente poderoso e como se não bastasse, ela ainda podia regenerar seus ferimentos com facilidade. Porra! Tudo isso? O mito diz que o seu veneno era tão potente que podia bater guerreiros apenas com o cheiro de seu hálito. Ai, que nojo! Um detalhe sobre a família da Hidra é que ela tinha como irmãos nada mais nada menos que o Cérbero, que era o cão de três cabeças que guardava o submundo, a Quimera, que era uma besta híbrida que lançava fogo pelas narinas, o Órtros, que era um cão de guarda de duas cabeças do gigante Gerion, o Ladão, que era um dragão de cem cabeças que guardava o novelo de ouro, e a Sila, que era uma bela ninfa que acabou se tornando um monstro marinho. É, galera, só devia ter gente bonita na reunião de família. O único homem que pôde derrotar essa fera foi Hércules, sim, ele mesmo, o queridinho de Zeus. Em seu segundo trabalho, Hércules foi enviado para deter a criatura, mas mesmo sendo um grande herói, passou por dificuldades durante a batalha, pois a cada cabeça do monstro que ele cortava, nascia mais duas no mesmo lugar. E foi aí que ele resolveu mudar a sua estratégia, e então pediu ao seu sobrinho Iolau para atear fogo nas feridas da criatura. Assim, as feridas iriam cicatrizar, impedindo o nascimento de novas cabeças. Ao final da batalha, restou apenas a cabeça central da criatura, porém, essa cabeça era considerada imortal. E então, Hércules ergueu uma enorme pedra e esmagou a cabeça da Hidra. Após isso, aproveitou para banhar suas flechas com o sangue venenoso do animal. Assim, ele poderia derrotar os futuros inimigos com mais facilidade. Infelizmente, isso também foi o fim para o nosso herói, porque tempos depois, Hércules matou o centauro Nesso com as flechas envenenadas. Mas antes da morte, o centauro acabou enganando Dianira, que era tipo uma crush do Hércules, dizendo que o seu sangue iria servir como uma poção do amor, e disse para ela colocar na túnica de Hércules. Assim, ele ficaria eternamente apaixonado por ela. E na noite do ralo e rola, Sex! Dianira presenteou Hércules com a túnica ensanguentada. Que puta presente bosta, hein? E quando o nosso escravo aceto, quer dizer, o nosso herói vestiu a túnica, o veneno da Hidra, que estava no sangue de Nesso, infiltrou-se em seu corpo. Hércules sentiu tanta dor, que atiou fogo em seu próprio corpo, cometendo suicídio. Puta vida! Após a sua morte, ouviu-se o som de um forte trovão. E esse trovão era Zeus recebendo seu filho querido no Olimpo, e lhe dando a imortalidade. Então é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Lembrando que o tema do próximo vídeo vai ser decidido lá no Instagram. Eu vou estar fazendo uma enquete no Stories, e a galera vai votar para ver qual vai ser o próximo, tá bom? Então é isso aí, e... E aí